A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de furtar uma residência no bairro Flor do Cerrado na tarde desta segunda-feira. O delegado André Ribeiro disse como se deu a prisão. Nossa equipe de investigação estava no local, passando pelaquela rua, investigando um outro crime, quando se deparou com esses dois indivíduos carregando três, quatro mochilas cheias de coisas. Os policiais, evidentemente, desconfiaram e abordaram eles e logo já afirmaram que tinham acabado de furtar uma casa, uma residência. Dentro da mochila tinha notebook, joias, bebidas, muita coisa. Então foi um momento de êxodo dos policiais civis que estavam passando naquele momento e abordaram esses dois indivíduos. A dona da casa furtada disse como ficou sabendo do ocorrido. A minha vizinha me ligou falando que a polícia estava lá na frente, que tinham pegado dois meninos que tinham saído lá de casa, entrando no São José já com três mochilas. E daí eu fui lá em casa e daí ele me mostrou. Eles tinham roubado o meu portãozinho, abrido a janela, aquele blindex, e tinham levado um monte de coisa lá de casa. Ela relata que os ladrões levaram os produtos e ainda bagunçaram toda a casa. Eles levaram carne, um monte de carne, tinha na mochila, deixaram carne em cima do sofá. Até encontraram eles comendo sorvete no meio da rua. A vítima disse estar satisfeita por ter recuperado os pertences. Foi recuperado até então tudo, estava nas mochilas, tudo, foram recuperados. Até sorte, porque se não fosse as polícias teriam levado muita coisa, teria muito prejuízo para mim. E ainda bem que eles desconfiaram e pegaram eles. Ela falou também da má fama do bairro onde mora. Olha, eu moro lá há dois anos, até então eu não tinha problema, porém há muitos boatos. É um bairro de muita má fama, até eu trabalho com isso e lá tem muita má fama, por causa do São José, por causa do Carolina. Ali o Flor do Cerrado, o Colinas principalmente, tem muita má fama disso. A princípio eu não tinha tido problema, mas na minha rua já tinha tido caso de assalto também. O delegado disse que um dos suspeitos é menor e o outro maior, com várias passagens pela polícia. Um deles é menor de idade, o outro maior, tem diversas passagens já pela polícia, não só em Sorriso, como em outras cidades aqui da região também.